Fabiana Justus mostrou como foi seu primeiro dia em casa, após passar 34 dias internadas tratando uma leucemia mieloide aguda. A influenciadora publicou nos stories os vários momentos em que se dividiu para dar atenção a cada um dos seus filhos. Ela deu mamadeira ao filho Luíde, de apenas 6 meses, e ainda acompanhou o pequeno em sua primeira vez comendo. Deixa eu ver ele pedindo. Quer mais? Mais? Fala, quero mais. É maçã que você está comendo. Mais. Maçã, minha irmã. Mais. Esse é bom de garfo também, hein? Mais. Bom? Quer mais? Quer? Mais, meu amor? Fabiana ainda mostrou um momento de muita felicidade com suas filhas e o marido, onde todos demonstram amor por ela. Põe o almoço. Conta o que você está sentindo que a mamãe chegou em casa. Feliz? Dedão reto. Dedão reto. O que você está sentindo que a mamãe chegou em casa? Muito feliz. Dedão torto. Papai, mamãe. O que você está sentindo que a mamãe chegou em casa? Muito feliz. E eu até quero dar um abraço dela agora. E para fechar o dia com chave de ouro, todo mundo dormiu juntinho no quarto da mamãe. E hoje todo mundo vai dormir juntinho. Mas para caber improvisamos desse jeito. Elas amaram. Escreveu Fabiana na legenda do post. O que você está sentindo que a mamãe chegou em casa?